Boa tarde, pessoal. Se me ouvem, por favor, me ajudem dando um ok aqui embaixo. Acredito que sim. Enquanto o pessoal vai entrando aí, então, uma ótima tarde a todos. Bem-vindos a mais um Diálogos no Acervo. Hoje, com o especial Desenhos em Casa, como nós dissemos nas últimas semanas, o programa do Desafio dos Desenhos em Casa, eles serão agora mensais. Hoje nós contaremos com uma obra muito especial, que faz parte da mostra que está aberta aqui no MASP, sobre Degas. A obra de hoje é A Bailarina de 14 Anos. E, para isso, eu vou chamar a minha companheira de setor, a Laura Cozendei, para conversarmos um pouco sobre esta obra e contextualizar para vocês também um pouco a história e o recorte curatorial aqui para a exposição de Degas. Me desculpem, meu nome é Waldiael Brás. Eu faço parte também do Núcleo de Mediação e Programas Públicos. Estou aqui só aceitando o pedido da minha amiga para participar da live. Só um minutinho. aguardando aqui. E, mais uma vez, para quem está entrando agora, o Diálogos no Acervo de hoje, ele está ligado ao desafio dos desenhos em casa. Então, para quem tem o interesse de participar, de enviar obras com a hashtag MASP, para participar desse desafio e concorrer a um amigo MASP, fica ligado aqui nas dicas, na leitura que a gente vai proporcionar para vocês. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Boa tarde, Val. Tudo bem? Tudo bom. Ah, esqueci só de avisar que a gente desliga os comentários ao longo da fala, mas a gente volta a abri-los um pouquinho antes do final para a gente ir coletando aí alguns comentários, algumas perguntas para a gente bater papo um pouquinho, tá bom? Eu estou te ouvindo bem baixinho. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Tá bem, eu estou te ouvindo bem legal. Então, caso apareça qualquer coisa, é a vida doméstica, mas a gente vai falando, vai seguindo. Mas estamos te ouvindo perfeitamente, viu, Laura? Ah, então que ótimo. Então, vou ficar tranquila nessa parte. Bom, como o Val já apresentou, eu acho que essa semana a gente tem o prazer de falar sobre uma das obras que é, com certeza, um dos trabalhos mais icônicos da coleção do MASP, né? Não só da coleção do MASP, mas do próprio artista, né? Do Degas. E justamente por isso, por ter uma imagem tão difundida, né? Enfim, estar nesse nosso imaginário já, eu queria trazer aqui algumas questões sobre esse trabalho. A gente vai trazer muitos conteúdos sobre isso nos próximos dias e semanas, assim. Então, amanhã também vai ter uma live com o Fernando Oliva, curador da exposição do Degas, que está agora no MASP, e com a Ana Magalhães, que também escreveu sobre esse trabalho para o catálogo. O catálogo vai ser lançado em breve e também é uma publicação bem especial, assim, trazendo uma grande quantidade de textos e análises sobre a obra do Degas como um todo. Enfim, eu acho que aqui o meu objetivo é trazer para vocês e poder falar sobre algumas das questões que estão presentes e que, muitas vezes, a gente acaba que não contempla nas leituras, não sei, né? Mas que estão embutidas nesse trabalho, que a gente, muitas vezes, simplifica, né? Na imagem de uma bailarina, na delicadeza, assim, de uma menina, mas quando, na verdade, tem uma série de outras relações, seja com o próprio trabalho do Degas nas artes visuais, seja na relação dele com o contexto cultural da sociedade francesa, né? Especialmente na sociedade ligada ao, como é que eu vou dizer, à cultura da ópera, né? E a cultura dos espetáculos de balé e como que isso mobilizava todo mundo na época. E como que todas as questões estão contidas, de alguma maneira, nessa escultura. Então, eu acho que a gente vai estar trazendo aqui alguns materiais para falar sobre esse universo todo. Acho que, primeiramente, vale a pena destacar que não somente a bailarina, né? Mas o Maspo também possui 79 trabalhos prontos do Degas na coleção. São todas obras que contemplam, são bailarinas, são lavadeiras, nus e também uma série de cavalinhos, que são também estudos bem parecidos, eu vou dizer parecidos, mas assim, com o das bailarinas, no sentido de que tem um estudo constante, assim, do movimento e dos efeitos do movimento na forma, né? E acho que vale a pena também destacar que são esculturas na fundidas em bronze e são parte de uma tiragem de 22 exemplares, o Maspo é um dos poucos museus que tem a série completa, que foi uma tiragem póstuma, né? Então, que só foi produzida em bronze depois da morte do Degas. A bailarina foi uma tiragem um pouco maior, assim, e a gente vê exemplares dessa bailarina em vários lugares do mundo, o que até é uma situação bem curiosa, porque a gente também vê variações, né? De como esse trabalho não somente é exposto, né? Mas também que ele acabou tendo. Então, por exemplo, a saia, né? Que é de tecido, ela muitas vezes é substituída por algum outro, né? Algum material que não tenha, que seja melhor conservável, né? Então, tem várias variações e também na tiragem, né? Às vezes esses detalhes acabam aparecendo. E, enfim, então eu acho que já é... Fala. Cláudia, inclusive, é uma das perguntas que nós temos na caixa exatamente o que você está falando. Se você quiser deixar para trazer um pouco mais para frente para não inverter o roteiro. Mas tem uma pergunta aqui da Flor Sete, que é por que o Degas fez questão da roupa em tecido. Então, eu acho que a ideia da roupa em tecido... Vamos, então, já seguir para essa parte. É parte de um dado que é muito importante, técnico, né? Desse trabalho, quando a gente pensa na primeira escultura, né? Da bailarina de 14 anos. Então, se eu estou falando aqui dessa série, né? Na verdade, é muito importante a gente saber, né? A gente notar que o Degas, ele... A bailarina de 14 anos foi a única escultura que o Degas expôs ao público em vida. Todas essas outras, essas menores, elas foram encontradas no ateliê do artista depois que ele morreu. Foram produzidas a pedido da família e do galerista. Adaptando esses bronzes, que são... Ele nunca tinha produzido antes, né? Elas eram esculturas em cera. E, além de todas essas cópias que a gente está falando, né? Em bronze, tem também um exemplar da primeira escultura que foi produzida. Essa, justamente, em cera e que foi exibida na sexta exposição impressionista nos anos 1881. E é uma escultura em cera, né? E o que traz a ela algumas características, né? Alguns dados que são muito impressionantes. E eu acho que nos ajudam a pensar como que... O impacto que esse trabalho teve na época, né? Então, eu também estou falando de como que a gente, às vezes, olha para isso, né? Para a delicadeza da bailarina, né? E para tudo isso. E esquece, às vezes, do impacto que esse trabalho teve no contexto por representar... Antes de tudo, por representar uma bailarina, né? Que, na época, como a gente vai ver, tinha uma condição social bem específica no contexto, né? Do balé na sociedade parisiense. E, mas também por uma questão técnica. Ao produzir... Bom, ele produziu essa escultura em cera e com diversos elementos, assim, de outros materiais. Toda a estrutura interna dela é feita de... Desculpa te atrapalhar. Você quer que eu mostre agora as outras versões também? Ou você quer que eu já mostre partes do comentário que você está fazendo da cera? Eu acho que sim, eu acho que você pode mostrar aquela radiografia. Ah, legal. Maravilha. Ou então o rostinho dela. Porque o que a gente vê depois, né? Fazendo um estudo, é que, primeiro, ele usou diversos materiais para compor essa estrutura enquanto corpo, né? Enfim, várias esculturas, vários artistas trabalham com esse tipo de estrutura. Mas, no caso do Degas, a gente vê uma mistura de vários tipos de materiais. Então, não apenas uma estrutura fixa, mas também pincéis, sabe? E cordas, coisas que criam, né? Um aspecto até mais orgânico para essa forma. E, além disso, tem essa camada em cera, que eu acho que é o que traz um aspecto muito impressionante para ela. E nos ajuda a imaginar o efeito que isso tem. Eu acho que a própria estrutura da pele, de carne, de alguma maneira, que esse material traz. Então, é um material que traz a cera, né? A cera policromada, no caso, né? Do colan, digamos, da roupa dela, né? Que já está em amarelo. E também vários elementos, assim. Então, por exemplo, a sapatilha dela. Aqui, no caso, a sapatilha dela, ele fez com uma sapatilha de verdade, né? Então, junto com uma estrutura, ele também coloca elementos do mundo. A gente consegue ver... Aliás, eu recomendo para todo mundo que tiver interesse nisso, em entrar no site da National Gallery de Washington, que é a coleção que tem essa escultura de cera, para olhar, porque eles apresentam, assim, detalhes, mínimos detalhes. Dá para você fazer um super zoom. E dá para ver como que existe, né? Esse tecido, então, não somente do sapato, da sapatilha, mas também das fitas, né? Que amarram no pé. Mas também dá para ter uma noção. A escultura original, ela também tinha cabelos. Assim, aqui é sempre pequenininho, né? A gente vê aqui. Mas se vocês olharem bem no centro dessa imagem, bem no centro mesmo, tem um chumacinhos, assim. E eram justamente os cabelos que eram atados. A cabeça da bailarina. Então, bom, vamos somando a isso, né? Essas características. Não era, então, apenas a saia de tecido, mas o próprio cabelo, a sapatilha. Uma série de outros materiais que o artista traz. E ajudam, enfim. E certamente tiveram um impacto muito grande na época. Para pensar a ideia de escultura tradicional, né? Ele estava expondo isso numa exposição independente. As exposições dos impressionistas, do grupo impressionista, eram exposições que foram feitas, eram organizadas justamente em reação aos parâmetros que, às vezes, eram muito excludentes dos salões, né? Das academias de belas artes. E nessa escultura, nesse trabalho, o Degas está justamente ousando, né? Ele está lidando com vários... Ele está tensionando várias das convenções da escultura. Ele está trazendo materiais que não deveriam ser usados para isso. Ele está dando visibilidade à estrutura. Nessa imagem, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas dá para a gente ver na perna direita. Na esquerda, talvez, mas na perna à direita, é uma estrutura, assim, como se fosse um cano, né? Na verdade, até parece o osso dela, né? Parece a canela. Mas é dessas estruturas internas. Então, a cera, que é normalmente um material associado à produção da escultura, né? A cera, a técnica da cera perdida, ela é o elemento da própria escultura, nesse caso, né? Voltar ao raio-x só para a gente comparar com a perna, pode ser? Oi? Sim, sim. Voltar ao raio-x só para comparar com a perna, para a gente ver exatamente, né, onde cai. É muito interessante isso, né? Não, é muito legal. Para quem não está conseguindo ver pela tela do celular, mas, assim, essa perna esquerda, de fato, tem uma transparência à qual a gente consegue ver aquela estrutura que fica mais clara no raio-x, né? Ela, inclusive, ela deu uma rachadinha na altura dos quadris porque o artista, o Degas, ele deu uma mexidinha na hora de posicioná-la porque, justamente, uma coisa também interessante da gente pensar, né? Como que a cera permite uma maleabilidade um pouco maior. É um material extremamente frágil, né? Que derrete, inclusive, com calor, mesmo depois de pronto, mesmo depois de seco. Ainda é um material muito frágil. Motivo pelo qual a gente também não tem todas as esculturinhas que ele fez fundidas em bronze, porque muitas ou estavam danificadas pelo tempo ou, então, também se perderam no processo de esculpir. Mas, não sei, eu também fico pensando, o material também criou uma reação justamente por esse aspecto, um aspecto meio de espécime, assim, de estudo de medicina, sabe? Enfim, não cabia isso como uma obra de arte, né? E também fiquei pensando que é um momento, assim, em que o Museu de Cera também foi criado, né? O Museu de Cera de Londres. Ele foi criado em 84, se não me engano, essa escultura de 81. Então, tem, eu acho que, todo esse clima importante para a gente pensar, sabe? No efeito que uma escultura como essa pode trazer quando ele é colocado a público, né? Eu acho que, inclusive, é esse uma das coisas mais interessantes da gente pensar. Trabalho de arte. A gente também pensou... Realmente, uma obra com muita capa, muita ligação com o que está acontecendo no seu tempo, né? Exatamente, né? Uma obra que dá muita ligura para a conjuntura, né? Exatamente. Eu acho que esse é um dos esforços, um grande esforço, assim, sabe? Que ajuda sempre a enriquecer a nossa relação, assim. Pensar que qual também era o impacto que isso teve no tempo em que foi apresentado. Aqui o Val está mostrando algumas dos exemplares em bronze que foram feitos também como estudos para a bailarina. Essas estão na coleção do MASP e estão agora expostos na exposição que abriu na semana passada e recomendamos a todos. Sim. E vai ser de um... Inclusive, eu acho que tem um outro dado super curioso, que é que o Degas, ele produziu esse trabalho entre 78 e 81. Ele inicialmente ia expor na exposição impressionista de 1880, mas parece que ele não conseguiu produzir a tempo. E a estrutura que ele tinha colocado para expor uma caixa quadrada de vidro tinha sido... Enfim, que também dá toda uma carga simbólica, né? A mais para o jeito de expor. Acabou que ele deixou a caixa vazia na exposição. Ele não conseguiu terminar atento, não ficou satisfeito e aí resolveu não colocar e a caixa ficou vazia. O que também é muito curioso, né? Quando a gente pensa como um relato de época, assim... É uma atitude quase do champiana, conceitual, se a gente... Mas, enfim, mas que eu acho que também... O que também demonstra como foi um trabalho, assim, que o Degas trabalhou muito enquanto um trabalho experimental, né? Assim, um trabalho muito querido para ele. E não à toa, depois da péssima reação do público, ele nunca mais expôs nada nesse sentido. Então, foi um teste, uma prova de fogo, assim, né? Mas, enfim, então eu acho que além dessa... Tem essa questão técnica, que eu acho que é fortíssima da gente pensar no impacto desse trabalho, mas também tem essa ideia de que é uma bailarina, né? Então, acho que o primeiro dado é que... Volta lá para ela, rapidinho. O primeiro dado é também que ela está falando de uma bailarina que está numa posição de balé. Eu acho que também, para quem tiver interesse, a Ana Teixeira fez uma palestra em novembro, também incrível, sobre a questão da dança numa sociedade, né? Como uma forma de disciplinar o corpo também, né? O impacto que uma dança, e principalmente certas, né? A dança mais tradicional, digamos, e o balé, acabam que são técnicas de disciplinar o corpo. Ela está na terceira posição, a bailarina, mas ela também está numa posição mais relaxada, né? Ela tem as duas possibilidades, né? As duas variações. Ela está como se alongando, mas ela também está com os pés posicionados, né? E, enfim, eu acho que vale a pena a gente passar agora para outras imagens desse contexto de Paris, né? Desse contexto do balé. Então, sim, por favor, Val, passa agora para outra imagem. Que é uma cena de palco. Sim. A gente vai olhar algumas agora, que são pinturas, né? E pastéis, e que são... Que eu acho que trazem esse universo que ficou mais conhecido da obra do Degas, que foi um artista que trabalhou, que frequentava muito esse ambiente da ópera, né? E das apresentações em Paris, e criou esse imaginário, né? Tanto de palco como de backstage. Então, em Paris, tinha uma primeira sala de dança que acabou sendo queimada, né? E é mais ou menos desse período, assim, da década de mil... Da segunda metade do século XIX, que é criada, primeiro, uma sala... Uma sala menor de espetáculos, e depois o Palais Garnier, que é a ópera de Paris. No caso dessas duas pinturas, eu acho que dá para a gente ver uma coisa, né? Que é essa relação com o fundo, né? Elas estão em cena, elas estão com figurino, elas estão no fundo, então tem uma movimentação, né? Tem um efeito até mesmo dessa captura do movimento. O balé, ele era muito... Atraía muito o público na época. A ópera, ela até já estava num momento mais decadente, um pouco... Não é decadente, mas as pessoas não tinham exatamente... Não era exatamente esse o interesse para o público. Na época, acabava que muitos dos... A ópera, né? Eram lugares muito de sociabilidade. As pessoas iam para ver e ser vistas, basicamente, e acabavam que... Muito mais até do que para ver os espetáculos, porque acabava que o repertório era um pouco limitado, né? Então as pessoas, às vezes, já tinham visto várias vezes as mesmas peças e acabavam indo um pouco para essa questão social, mas também para ver as bailarinas. Assim, o balé da ópera de Paris virou um dos... Era o principal interesse, tanto por uma questão, né? De performance, mas também pelas bailarinas em si, que traziam muito uma curiosidade, assim. Isso, inclusive, é um grande assunto, assim, de crítica da obra do Degas, que é o que essas meninas, né? Representavam, né? E não só representavam, mas também em que condições elas viviam. Mas eu acho que, primeiramente, a gente pode pensar nessa forma de representar do Degas, que é tanto de uma situação de palco, né? De um estudo de movimento e de cena, mas também desse ambiente indoor, esse ambiente do treinamento, né? Do lugar onde elas ensaiam e também dessas posturas, né? Eu acho que... Eu adoro, nesse trabalho, por exemplo, essa menina da esquerda, né? Que está já mais relaxada, né? Assim, sentada num piano, enquanto as outras... Então, tem muitas cenas em que a gente vê elas amarrando as sapatilhas ou se alongando, ou simplesmente exaustas. O que, inclusive, enfim, demonstra, eu acho que esse interesse dele, né? Quase obsessivo de se aproximar desse universo e também uma representação bastante naturalista, né? Assim, bastante naturalista. Eu acho até que a gente pode dizer no caso da bailarina, né? Que tem esse estranhamento, assim, mais da bailarina de 14 anos, mas de tentar captar essa realidade do corpo, né? Parece que muitas vezes essas cenas, elas nem... A gente sabe que elas não foram produzidas, né? No próprio local, porque, enfim, porque muitas vezes isso não corresponde ao próprio espaço onde esses ensaios, esses treinos eram realizados, mas ele, de alguma forma, traz uma naturalidade tão grande para esse movimento, né? Que a gente quase acredita que ele estava lá todos os dias. Eu queria comentar sobre isso, inclusive, Laura. Oi. Que, assim, é uma digressão, mas uma espécie de provocação também para a gente pensar que é muito legal esse ponto de se pensar que, por um lado, a gente enxerga, através dos olhos de Degar, algo que já é ousado para a visão que tinha dessa lógica, né? Do ambiente do espetáculo. Mas, assim, por outro lado, a gente vê também que é um recorte de uma narrativa criada por sua visão também, né? O que nos chega é a sua narrativa, né? Que, por sua vez, traz outras, não vou dizer que romantizações, mas pode trazer outras capas problemáticas a despeito da realidade social, da conjuntura a qual, de fato, essas, por exemplo, essas meninas pertencessem, né? Como a gente, enfim, consegue ler, a grande maioria são filhas de classe trabalhadora ali com uma ânsia, um anseio de estabilidade social, né? Ou de galgar algum lugar social na esperança, né? Dessa posição das meninas. Assim como tem até uma crítica quanto ao lugar, uma crítica da época, né? Do imagem de bailarina, assim como de atriz, ligada à ideia de prostituição dos cabarets, né? Algo que se confunde, né? Então, é muito distante, na verdade, do nosso pensamento de hoje, da nossa visão de hoje, mas como essa narrativa de Degas não nos aproxima dessa conjuntura que a gente consegue ler como se fosse quase um universo paralelo. Não sei, é só uma provocação, assim, para pensar dentro desse ponto que você trouxe. Acho bem interessante pensar desse lugar. Não, com certeza. Eu acho que esse também é uma das grandes problemáticas quando a gente olha, né? Esses trabalhos. É uma mistura de fruição, assim, na estética dessa beleza, né? Dessa exuberância do palco. Sim. Enfim, tudo isso, né? Que o balé traz, mas ao mesmo tempo esse lugar, né? Do treino pesado. Assim, elas ganhavam muito mal, assim. E como você mesmo falou, elas eram muitas vezes de classe operária, sabe? Filhas, a própria... Bom, eu ia trazer isso depois. Será que eu mudo agora de ordem? Desculpa. Não, não. A gente se enrola. Melhor seguir seu roteiro. Porque a própria menina, né? Que serviu de modelo para o Degar também é dessa condição. Ela era filha de um alfaiate com uma lavadeira. Acabava que o balé, como você mesmo falou, assim, era uma forma de ascensão social para essas meninas que poderiam não só trazer algum tipo de complemento de renda para as famílias, mas também e ter alguma estrutura, porque de alguma forma trabalhando lá elas tinham, né? Alguma estrutura de... Enfim, de sobrevivência. mas também uma forma de ascensão social no sentido de que elas lá poderiam conseguir um casamento, né? Ao mesmo tempo que era... Criavam-se uma relação muito complexa, assim, de exploração desse corpo, né? A gente vê... Será que você pode, então, passar um pouquinho adiante e depois a gente volta para outras partes? Qual você prefere, Laura? Me orienta. Porque em algumas imagens dá para a gente ver vários homens... Não, então vamos... Depois a gente chega lá. A gente vê os homens, assim, que eram... Como é que chama? Assinantes do clube de ópera, quase, sabe? Que eram cativos e pagavam uma mensalidade para ter lá o seu lugar garantido. Quase como patronos, assim, também, do balé da ópera de Paris. e que assistiam aos ensaios, assim, e que, é... Eu acho que essa até é a mais... Algumas das mais... Chocantes mesmo, sabe? Então é muito comum a gente ver nas pinturas dele os homens vestidos de preto com cartola sentados no canto. Assim, existia um pouco essa cultura de que, olha, eu estou assinando esse... Eu estou patrocinando, né? Esse... Esse... Esse grupo. Então eu tenho direito a estar aqui, né? No... Na sala de treino. Eu posso ficar vendo essas meninas. É... A gente não pode esquecer também que são meninas de 13, 14 anos, assim, nessas condições totalmente vulneráveis. É... Então... A gente também não pode se deixar levar apenas por essa delicadeza da bailarina, né? Que eu acho que às vezes é a primeira reação quando... É... Quando a gente olha, né? Pra essa escultura. É... É muito mais... É muito importante a gente se aproximar de todos esses aspectos pra entender como que esse trabalho se coloca. E como ele também causou uma reação, né? Eu acho que... Eu não sei. Eu fico pensando se isso não pode ter um efeito até meio parecido, assim, sabe? Essa reação, essa hostilidade à figura de uma menina de uma concepção social, sabe? É... E que carrega todas essas simbologias que eu tava falando. É... Se não teria uma coisa parecida com a Olimpia do Manet, sabe? Que coloca, assim, na cara, assim, personagens que antes não poderiam, não cabiam nos salões. Assim, não poderiam entrar. Eram personagens que não eram dignos de serem representados, né? E expostos e colocados a público. Então, eu acho que carregam, assim, né? Todas essas simbologias, essas... As imagens que o Degas produziu, assim. Mas, além disso, assim, eu acho que a crítica feminista, assim, várias gerações da crítica feminista trabalharam muito essa relação, né? Essa relação do Degas, como que não é... Existe uma dimensão até do próprio artista, que a gente pode discutir, mas, ao mesmo tempo, existe uma dimensão da própria sociedade francesa como um todo, né? São práticas que eram aceitas socialmente. O que eu acho que muitas vezes as pinturas dele fazem é até... A gente pode ver até mesmo como num nível de denúncia, eventualmente, sabe? mas de colocar às claras o que estava acontecendo e que não vinha público muitas vezes, assim. Mas, também é uma crítica... Não estou dizendo que é uma questão crítica, não acho que era esse o objetivo dele, mas não é uma questão somente pessoal, assim, do artista. É muito mais uma questão da prática, assim, da sociedade, que é extremamente elitista, né? e explorando o trabalho para uma questão que é do mundo do espetáculo, né? Da fruição, assim, do entretenimento. Laura, antes de passar para os estudos do movimento através das fotografias, tudo bem? Mais uma perguntinha aqui da Caixa? Claro! A Biosita está perguntando para a gente se essas obras apresentadas estão na exposição. E a resposta é que nem todas. a gente pode até ir apontando uma ou outra, mas não. Algumas são recortes de outros trabalhos e outros artistas ou de obras que estão em outras instituições, né, Laura? se você quiser perguntar alguma. Sim, eu acho que você pode botar aquela pintura do Maspi que você já tinha, aquele trabalho que você tinha colocado inicialmente das quatro bailarinas. Sim. os outros bronzes menores a gente também estão lá expostos. A exposição do Degas lidou com uma grande adversidade, né? Vou usar essa palavra para ser uma palavra mas que foi esse ano de 2020, né? A pandemia impossibilitou tudo, né? que a gente tinha planejado assim, né? Assim, modificou nossas vidas em todos os aspectos pessoais e no caso da exposição institucionais. Então, muitos trabalhos que viriam para a exposição não puderam viajar para o Brasil mas também, né? Para o mundo inteiro. Então, a exposição do Degas ela acaba que ela principalmente, né? Os trabalhos enfatizando, né? Os trabalhos que pertencem à coleção do MASP que não são poucos e aí eu acho que também vale a pena a gente falar isso assim, que é a primeira vez em acho que em muitos anos assim que esses trabalhos são mostrados na íntegra assim, né? E é o que torna certamente isso mais rico, né? A gente vê esse extensivo estudo de movimento que o arquivo Degas fazia, né? no seu ambiente privado, né? Assim uma outra informação também interessante, né? Que ele trabalhava em cera principalmente também começou a trabalhar muito em cera quando ele começou a perder a visão o que também traz, assim, sabe? Esse elemento de como o tátil, sabe? Também alimentava essa pesquisa dele Mas a gente também vê, né? Esse elemento cromático cómodo da bailarina, né? O fato dela estar de trazer uma sensação de pele com a cera ou mesmo o amarelo das vés da roupa, né? Eu acho que também tem uma pesquisa que vai em todos esses sentidos e também fazem parte também então da exposição várias fotografias que a Sofia Borges artista paulista também produziu a partir das obras da coleção do Masp assim umas impressões impressionantes e que eu acho que trazem uma visão também explorando assim, né? Investigando essas obras através de recursos fotográficos assim, né? Que a Sofia costuma trabalhar bastante assim, né? Criar um olhar nessas obras E aí pra voltar então já que estou falando de fotografia e de estudos a gente também encontra, né? Alguns estudos que o Degas fez ele também teve um trabalho como fotógrafo não sei se a gente pode se chamar ele de fotógrafo, né? Mas ele usou a fotografia como meio de estudo para a produção das obras dele, né? Para o processo de produção das obras A gente trouxe aqui alguns desses exemplos porque é muito rico a gente ver como que essas imagens elas alimentaram o modo dele de produzir essa sensação de movimento justamente essa naturalidade do movimento que eu estava falando para esses ambientes tanto a parte do espetáculo como do treino uma naturalidade do movimento do corpo mesmo Nesse caso a gente vê são três fotografias produzidas como é que eu vou dizer um estudo posterior que é sobre a posição das três e o trabalho dele que realmente foi feito a partir dessas imagens o que eu acho que é bom é muito nítido não preciso nem explicar muito mas de como que esse olhar fotográfico também mudou foi muito utilizado para ele tanto em termos de pensar a movimentação do corpo mas também em ordem de composição no sentido formal é muito interessante ver esse conjunto no sentido mais material é muito interessante ver o caminho desse conjunto porque fica claro para a gente que para além do sentido de composição mesmo que está muito bem encaixado aqui mas da luz a iluminação e a atmosfera gerada por essa luz porque o foco de luz bate certinho em relação a serem fotografias tiradas separadas antes da montagem mas a gente vê uma perfeição no cuidado com os pontos de fuga da iluminação que enfim realmente é de uma riqueza de estudo como estudo a gente vê muito isso nos estudos mesmo dele também quando eles são bem simplificados eu não sei se a gente trouxe eu botei algum aqui as estudos em pastel mas que talvez que trazem uma imagem bem mais simplificada e com alguns apontamentos do setim do setim da fita da sapatilha detalhes assim aqueles skets próprios da própria bailarina você disse? não mas vamos deixa eu passar eu acho que acabou que eu não botei aqui no nosso roteiro mas e aí só pra gente pensar um pouco desse universo Moebridge coloca isso isso pra gente pensar um pouco desse universo em que a fotografia começava esse protagonismo de alguma forma nesse momento no fim do século XIX essas fotografias do Moebridge são até posteriores elas são do fim dos anos 80 mas eu acho que trazem um pouco desse espírito do tempo do estudo do movimento essas são fotografias de dança justamente eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Moebridge mas teve um dos principais estudos super complexos do movimento dos animais e movimentação humana justamente através dessa técnica de fazer as fotografias em série podendo fazer esse estudo muito cuidadoso assim e por exemplo eu acho que no do cavalo eu trouxe essa do cavalo mais pra gente também pensar no caso dos cavalos que também foi um assunto do Degas um assunto que ele também explorou bastante as corridas de cavalo e que enfim toda a história da arte também lidou com isso o cavalo tinha uma grande dúvida digamos que era se o cavalo em algum momento tirava as quatro patas do chão isso foi uma coisa que foi muito estudada por artistas porque eles tinham que representar cavalos cenas de guerra reis imperadores ali no cavalo nos seus retratos oficiais mas principalmente o cavalo cavalgando e através desses estudos de movimento muitos desses isso modificou muito o imaginário sobre isso então é bem não acho que é exatamente esse o caso do Degas mas assim é esse o universo de técnicas que começam a ficar cada vez mais disponíveis e mudar a forma do artista do século XIX assim do fim de século de pensar o mundo de pensar imagens do mundo em formas de representá-lo acho que mostra aquela outra fotografia dele também essa também é uma imagem feita pelo Degas uma imagem bem sei lá bem interessante em termos de composição assim a mulher no espelho o modo como essas figuras estão ancoradas assim nas paredes né e acho que dessas imagens a gente também pode tirar um pouco assim né pensar tentar se aproximar desse olhar dele que não é um olhar totalmente objetivo né um olhar totalmente tradicional pra essas cenas eu também trouxe aqui uma outra pintura que eu acho que eu acho maravilhosa que acho que traz essa dimensão né de um espaço que acaba que fica esticado como que ele também organiza isso na tela né com essas linhas né ele usa a barra o rodapé a própria estrutura das tábuas né criando essa estrutura linear que corta né na diagonal a tela mas também tem um ponto de vista né que é muito mais complexo então acho que esse também é um dado importante muito inusitado né esse ângulo é muito inusitado colocar as personagens nessa quina pra ter um protagonismo desse chão embora esse tom escuro compense né o fato dele ocupar tanto espaço mas isso é realmente um ângulo muito inusitável né as barras aparecem muito na nas pinturas dele assim nessas das salas de ensaio são e é bem interessante né porque é um elemento que organiza né a pintura de uma forma muito significativa sempre né são elementos muito marcados é e é muito interessante a gente ver o uso que ele faz disso assim de forma recorrente passamos para os sketches da bailarina sim 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 pode ser você quer falar um pouquinho primeiro antes dela ou já pode ser sketch não acho que vamos pode botar os sketches também como a gente acabou que já adiantou antes né a gente também não pode esquecer no meio de tudo isso que a bailarina tem nome e sobrenome né ela é uma modelo né ela foi ela é uma bailarina que trabalhava como modelo para o Degar nessa época ela foi modelo para esses estudos da bailarina acho que entre 78 e um pouquinho depois ele fez vários estudos e ela eu digo que ela tem nome e sobrenome mas ao mesmo tempo ela também é uma personagem anônima né a gente sabe muito pouco sobre a vida dela a gente especula a partir de todo esse estudo né de como era a condição de vida dessas meninas na época mas mas a gente sabe apenas isso a gente sabe que ela esteve foi estudante da ópera de Paris entre nesse período assim depois em algum momento acho que logo uns dois anos depois dela ter posado a gente perde o como é que fala isso gente a gente já não não consegue mais mapear por onde ela andou porque já não tem mais registros a gente sabe que ela saiu do balé e e eu acho que essa dupla condição né de ter um nome próprio mas também de anonimato né filha de um alfaiate belga com uma lavadeira né ela é exatamente essa personagem da ópera que estava lá né colocada diante do palco para a sociedade parisiense outra coisa importante que eu acho que eu também não falei é que essas bailarinas elas também tinham um apelido na época que era de ratos ratas de ópera um apelido que tem um duplo sentido né assim primeiro por uma porque era o som pelo som que os pezinhos delas faziam quando elas se movimentavam assim seja na sala de ensaio seja naquele burburinho do pré espetáculo mas é um apelido que tem uma carga extremamente pejorativa né assim que traz exatamente todas essas noções de preconceitos e de discrepância de classes sociais ratas de ópera né são essas então de novo para a gente pensar no efeito que essa escultura da bailarina teve em 1881 quando ela foi exposta originalmente a gente traz todo esse imaginário junto né para pensar a imagem da bailarina todos esses elementos culturais sociais visuais técnicos enfim então estou trazendo aqui esse repertório para a gente para a gente problematizar isso né para a gente dar mais tridimensionalidade para esse trabalho aproveitando que você usou a palavra tridimensionalidade vou lançar mais uma pergunta aqui da Caixa porque você comentou acho que foi nesse momento você comentou que ele quando estava com um problema na visão com baixa visão estava apostando mais na escultura pela questão tátil né e logo em seguida a gente falou do recurso da fotografia então a Bela Buki ficou com curiosidade de que se na época da fotografia que ele tirava fotografia como que ele estava como estava a visão dele se a gente consegue localizar temporalmente se era aquela fase da fotografia enfim ele já estava perdendo a visão não sei se você consegue localizar temporalmente mas se quiser esse trabalho ele até que eu acho que esses trabalhos eles são bem são já posteriores em relação a bailarina que é de 80 né eu acho que esse trabalho o resultante das fotografias é dos anos da década de 90 já ele perdeu a visão mesmo mais para o fim da vida isso não quer dizer que a cera foi usada apenas nesse período pelo contrário assim era uma é um estudo pessoal eu acho que isso é legal é a gente pensar como que esse material ele era usado não enquanto fim mas enquanto meio ainda que no caso da bailarina foi exatamente explicitamente assumir esse material mas mas que ele ele também usava em termos de estudos desde as obras do tem obras até bem anteriores com a cera assim já acho que da década de 60 se não me engano alguns dos cavalos dos cavalinhos do mas principalmente os que são mais que tem uma estrutura um pouco mais reta não é reta a palavra assim sabe mais mais estática eles são até de um momento bem inicial assim então não necessariamente a mídia que ele tá mexendo ali acompanha esse processo dele da perda da visão mas é mais uma eleição posterior por uma dificuldade em continuar com a pintura né não acompanha mas eu acho que é importante a gente apontar essa variedade de materiais pra pensar como que o Degas se destaca em relação aos artistas desse período justamente por uma mistura de técnicas né a bailarina originalmente ela tem ela é totalmente impressionante nesse sentido imagina assim sabe usar não apenas um material que não é nobre né não é bronze não é mármore né também não é nenhum metal fundido que não sobra bronze como também traz diversos outros elementos do mundo né e ao mesmo tempo que a gente também pode pensar qual é a carga que isso ganha depois né depois de fundido essa bailarina ela também tá dignificada né na imagem na escultura ela ela tem uma postura altiva né ela tá de cabeça acho que você pode botar a imagem dela agora pra gente terminar olhando pra ela eu trouxe essa outra imagem pra gente ver isso que eu tava falando desses homens de cartola também sabe como às vezes eles estão muito mais escondidos e se a gente repara nisso depois você vai olhar várias imagens várias outras cenas assim de ensaio em que você vê assim homens atrás das cortinas não aquela outra que você tinha botado uma mais horizontal essa também dá pra ver uma perninha ali atrás do cenário assim e essa é de uma furtividade né que ela é quase voyerista né porque ele se esconde em parte e ele só mostra parte da cabeça como quem realmente tá as espreitas né dessa movimentação é assim eu a gente eu também não posso afirmar nesse caso específico quem é essa pessoa né ainda que ela dá essa ideia né de uma dupla espacialidade né ao ter essas figuras cortadas pelo cenário né a gente tem o palco e o dentro né essa outra parte que a gente normalmente não vê no palco né o backstage nesse caso a gente já vê muito mais essa situação de observador assim né de aproveitador vamos também né trazer esses termos assim né e nesse sentido de que eram os patronos da arte então essa bailarina né essa bailarina de 14 anos ela traz todo esse universo é de enfim de símbolos né de significados mas e de cargas visuais assim que eu acho que muitas vezes quando a gente olha ela hoje assim né como uma obra icônica esses elementos às vezes se perdem enquanto uma no olhar né no primeiro olhar para quem não tem acesso a esse contexto eu vou abrindo os comentários agora para a gente aproveitar esses 10 minutinhos enquanto você vai for respondendo as outras perguntas que ficaram na caixa tudo bem então então ativando aqui os comentários para que vocês nos deem um retorno pessoal compartilhem conosco as suas dúvidas ou comentários enquanto isso explicando aqui outras dúvidas né que fora do roteiro aqui a Bela Book perguntou se a gente deixa a live para ver depois sim Bela as lives ficam alocadas na aba IGTV do canal do MASP no Instagram tá não só essa como todas as outras que já tiveram então se você perdeu alguma parte você consegue sim ver lá na aba IGTV e a Laura é isso? não não é a Laura perdão é a Florzete ela tinha perguntado quando o Greco volta para a exposição permanente das chagas de São Francisco explicar Florzete que a curadoria do nosso acervo as obras do acervo são apresentadas lá no Segundo Andáquinas na nossa Pinacoteca como o MASP tem muitas obras a gente tem um projeto chamado de acervo em transformação que as obras vão às vezes elas sobem às vezes elas descem para reserva técnica e não temos uma previsão ainda eu não tenho certeza se ela está lá inclusive mas se ela não está não temos essa previsão enfim tão clara mas essas obras mais icônicas elas costumam ficar mais tempo na Pinacoteca e respondendo aqui conversando aqui com a Júlia desenhista que está aqui que escreveu um comentário uma versão feminista dessas obras como seria olha aí o convite para vocês essa obra é a obra para o desafio dos desenhos em casa dessa semana vocês podem produzir a versão de vocês o comentário de vocês a parte até às 11h59 de domingo e depois a gente divulga assim alguns destaques mas a gente vê todos tá a gente vê mesmo e aí lembrando que vocês têm que postar no perfil com hashtag mais desenhos em casa não adianta só botar no story senão a gente perde a gente não consegue recuperar então acho que espero que com tudo isso vocês todos se inspirem deixa eu só aproveitar para responder uma pergunta aqui não tem nome é um perfil com números que pergunta você poderia repetir o nome do fotógrafo que fez a sequência dos cabalos é o Edward Muybridge só que é Edward escrito E-A-D-W-E-A-R-D como se fosse E-A do e-A-R-D Edward Muybridge é M-U-Y-B-R-I-D-G-E como ponte se não me engano Muybridge de ponte M-U-Y-B-R-I-D-G-E é bastante fundamental inclusive para a leitura do histórico de outros artistas é um artista que atravessa a virada do século XIX para o século XX de fundamental importância para a modernidade E só para ficar claro de que isso não é uma relação direta mas eu acho que traz um pouco esse universo de estudos do movimento que no século XIX está investigando através de outras técnicas que não é mais apenas uma técnica do sketch mas trazendo essas outras mídias como aliadas para lidar com diversas outras formas de olhar para o mundo de se aproximar enfim acho que é um paralelo e convidá-los todos tanto para ver a exposição que está no primeiro andar do museu e aí vocês vão ver todo esse conjunto e acho que vão poder depois conversar com a gente também sobre pensão desse conjunto enquanto exaustivamente um estudo do artista uma investigação mas também convidá-los para a live de amanhã quinta-feira às seis com o Fernando Oliva curador da exposição do Degar e a Ana Magalhães que também escreveu um texto vou repetir o que eu falei no começo mas sempre tem gente que entra no meio que também colaborou no catálogo do Degar da exposição que é uma publicação muito rica assim com muita com a intusão de muitos textos inclusive que antes não tinham sido traduzidos para o português e um olhar mais panorâmico para a obra do artista e que estará disponível bem dentro em breve sim e sim Calústica o MASP está aberto já desde outubro e estamos aí com essa nova exposição em cartaz é eu acho que pode falar não espera eu me perdi aqui desculpa referências para aprofundar as leituras Júlia desenhista essa discussão é uma discussão que a gente pode conversar muito acho até equivale uma próxima live quando esse assunto surgir que é como a gente separa ou não separa uma questão entre artista e a obra de arte eu acho que é um dos grandes desafios para a história da arte nas últimas décadas a gente separa essa é uma primeira pergunta quando a gente analisa um trabalho de arte ou o aspecto visual clássico e artístico que está dialogando com uma linguagem específica e as condições em que essa obra foi produzida e do próprio artista ou do meio social acho que a gente acaba que se coloca nesse lugar mas eu acho importante a gente lidar com essas situações que às vezes são mais complexas eu acho que não é apenas o Degas a gente também tem que olhar isso como uma não é o Degas especificamente enquanto artista são práticas que eram aceitas socialmente nesse período e que ficam registradas nessas imagens é isso Val a gente já está aqui nos últimos minutos a qualquer momento caímos Exatamente Só ficaram boas perguntinhas vou responder super rápido aqui que o Marcos Fraga chegou um pouquinho atrasado perguntou se é uma réplica original é complexo isso te recomendo ver a live gravada mas assim é uma réplica porque é um bronze do original em cera perdida te recomendo você dar uma olhadinha na live de novo porque ela fica gravada como eu disse lá na aba IGTV e meio que pra fechar teve a pergunta aqui da perdão da Nanda se a gente indica alguma referência pra aprofundar as leituras sobre Degas no caso a recomendação maior vai ser o catálogo da própria exposição que estará à venda logo mais também agora com a loja online vocês conseguem fazer a compra entrega pra todo o Brasil com certeza terão textos aí que serão fundamentais vai ajudar bastante desculpa pessoal mas é que a gente tem um horário limite e aí eu vou ter que fechar a live tinha até mais perguntas aqui dentro da caixinha mas não vai dar mais tempo Laura queria te agradecer demais foi muito rico mesmo hoje né e aí eu tenho certeza que a galera ficou bem mais instigada a ver essa rica coleção aí de Degas que o MASP nos presenteia com essa exposição maravilhosa obrigado uma ótima tarde pessoal até a próxima semana obrigada Paulo obrigada a todo mundo a gente se vê na próxima e fica o convite para tudo que a gente estiver produzindo aqui para a exposição e para os desafios dos desenhos em casa mandem desenhos aí hashtag MASP boa tarde